Fala Bagueteiros, está começando aqui mais um vídeo do seu canal Baguete É Pentado Parem as máquinas, para tudo, para tudo, que é o seguinte, ele está de volta Se você estava se perguntando, imaginando e querendo saber qual ator iria interpretar o Lanterna Verde nos cinemas Pois é, Ryan Reynolds, está tendo o rumor de que o Ryan Reynolds poderia estar de volta Num cameo na Liga da Justiça do Snyder Cut Mas, galera, mas, parece, parece que o mesmo estaria retornando mesmo para o papel de Al Jordan novamente No filme do Lanterna Verde O que acontece? Vamos lá O criador, o criador do Deadpool, ele colocou na sua rede social que ele gostaria de ver o Ryan Reynolds Interpretando o Lanterna Verde novamente Porque ele acredita que teria uma reação muito positiva e até mesmo massiva Devido até mesmo por causa da cena pós-crédito no filme Deadpool 2 E é o seguinte, algumas pessoas próximas ao ator falaram que ele já comentou Que ele gostaria de estar retornando ao papel de Lanterna Verde e revitalizar o personagem Dar uma segunda chance para o personagem, assim como ele fez com o Deadpool E perguntaram já para o Ryan Reynolds o que ele acha Porque, assim, ou ele seria o Lanterna Verde ou ele seria o Deadpool Ele falou que, na verdade, ele não seria nenhum dos dois Ele é um ator e que estaria interpretando o Deadpool em um momento E estaria interpretando o Lanterna Verde em um outro momento Que, assim, ele participou do casting de ambos personagens E ele foi escolhido porque viram a capacidade dele de interpretação dos personagens Então, o que que acontece, galera? O Ryan Reynolds, ele está bem próximo de fechar o contrato com a Warner E retornar para o filme do Lanterna Verde como Hal Jordan E nós sabemos que a Warner está com esse feeling, né? Está com essa instiga já há algum tempo de trazer alguns atores que já fizeram Parte do seu quadro de atores e personagens, né? Como o John Wesley Shippe retornando para o papel do Flash Ele que foi o Flash nos anos 90 O Brandon Roof, né? Que foi o Superman e o Superman Returns Voltou para o Superman do Reino do Amanhã Então, a Warner gosta disso aí Estão falando do Michael Keaton podendo retornar como o Batman no filme do Flash Ele que foi o Batman no filme do Tim Burton de 1989 e 1992 Então, assim, parece, galera, parece que está tudo casado Mas eu acredito, assim, o que que está dificultando isso aí? É justamente o Deadpool 3 Porque o Ryan Reynolds, ele não tem contrato com a Marvel Ele não é garoto Marvel A Marvel não mantém ele para só ficar na Marvel e não fazer filmes com nenhuma outra empresa Não Ele que acontece Ele vai ser contratado para fazer o Deadpool Acabou o filme, acabou o contrato Só que, assim, o período de gravação O período de produção do Deadpool Ainda é uma incógnita em relação ao período do Lanterna Verde Então, assim, ele ainda não sabe Se fosse para aceitar se ele seria o Lanterna Verde Antes do filme do Deadpool Ou pós o filme do Deadpool Então, isso é o que está tendo, assim, esse entrave Porque, na verdade, um pré-contratinho com o Warner Alguma coisa com o Warner ele já tem Sabe por que eu falo que ele já tem, galera? Porque agora, dia 24 de junho de 2020 Saiu um documentário da DC Chamado Secret Origins The History of DC Comics É um documentário de uma hora e meia É um documentário muito bom, por sinal Se você ainda não assistiu Fica aqui a dica Assiste porque é um documentário sensacional Contando toda a história da DC em 75 anos Todos os seus quadrinhos Cara, é muito bom mesmo Só que quando a Warner lançou Esse documentário de uma hora e meia Ela fez questão de frisar De que quem está narrando o documentário Foi o Ryan Reynolds Olha só Tipo, né O Warner falou assim Não, ó Ryan Reynolds que está narrando Todo o documentário Eles poderiam ter colocado qualquer outro ator, galera Qualquer outro personagem Nem tanto filiano, por exemplo Que é a voz do Lanterna Verde Já participa da Warner já há um bom tempo Do Lanterna Verde nas animações Poderia ter colocado qualquer outro ator Não, eles colocaram o Ryan Reynolds E fizeram questão De mostrar que ele estava narrando Por quê? Porque alguma coisa tem aí A Warner está mostrando Que ele está de volta para casa Já está tendo esse rumor Em relação ao caminhão Do líder do artista Snyder Cut Então assim, galera Fica, olha Fica aqui Aquela A nostalgia De que Acredito que o Ryan Reynolds Estará voltando para o papel Como o Howard Jordan Mas está bem, bem próximo Bem próximo Aí você fala assim Ah, mas não tem nada a ver Ele aparecer nessa narrativa Será? Porque no documentário De Adidas vs Puma Não sei se vocês sabiam Que existia Mas é uma hora e meia De documentário E ninguém fala Quem foi o narrador Do documentário Mas a Warner e a DC Fizeram questão De mostrar Nesse documentário Que a narrativa foi feita Pelo Ryan Reynolds Então tem coisa aí Tem coisa aí E eu tenho quase que certeza Que ele estará retornando Vai fazer essa jogada De revitalização Do personagem Trazendo o Howard Jordan Para um segundo momento E mostrando que ele é capaz De interpretar sim O Howard Jordan O policial espacial A tropa dos Lanternas Verdes Eu gosto do Ryan Reynolds Eu acho ele um bom ator Sinceramente Eu vejo ele muito mais Wally West Muito mais Flash Fanfarrão Do que o Howard Jordan Mas Eu não vejo que ele fez um papel Ruim não Como o Howard Jordan O filme do Lanterna Verde Não ajudou Mas eu acredito que Se ele se empenhar E colocar as ideias Que ele colocou em Deadpool Eu acredito que dá Para sair sim Um ótimo filme do Lanterna Verde E ele fazer um ótimo papel Como o Howard Jordan Bom Vamos aguardar Na verdade Vamos aguardar Espero que você tenha curtido esse vídeo Marque as notificações Compartilhe Deixe o like Dá aquela forcinha para o canal Beleza? Até mais Deixeira A O que é isso?